Então, começando com o primeiro item, a hierarquização capitalista e a divisão internacional do trabalho. O que nós podemos dizer? Em primeiro lugar, que praticamente até o século XVIII, o mundo se organizava em formas de produção e distribuição pré-capitalistas. Diferentes modos de produção predominavam, mas de maneira geral eram modos de produção associados a uma sociedade agrária, uma sociedade pré-industrial. Nessa sociedade agrária, nós se dividirmos o mundo até o século XVIII, a principal região do planeta com maior concentração populacional e de produção era o que hoje nós reconhecemos como sendo a China e as antigas Índias. Para um mundo até 1800 com menos de um bilhão de habitantes, cerca de 35% desse universo de habitantes em 1800 residiam basicamente nessas duas áreas das antigas Índias e a China. Esse 35% da população mundial, à época, respondia por cerca de 55% da produção. Podemos dizer, à luz da visão de hoje, que o centro do mundo, até 1800, estava localizado no que eram as antigas Índias e a China. A partir da primeira revolução industrial e tecnológica, a partir de 1750, um espaço do mundo, um espaço territorial do mundo, identificado como o Reino Unido, se transforma num novo centro dinâmico do mundo com a revolução industrial e tecnológica, com a mecanização do trabalho, que vai permitir ganhos de produtividade extremamente acentuados e, ao mesmo tempo, possibilitar que essa grande produção atenda, pelo menos, o que tem de consumo no Reino Unido e cada vez mais transborde para espaços para além do Reino Unido, alimentando, crescentemente, o comércio. Mas, para que essa nova situação, que é basicamente um pequeno espaço, uma região com 20 milhões de habitantes, se transforme no centro dinâmico do mundo, ao final do século XVIII, é necessário identificar três características que reordenam o mundo a partir do predomínio do capitalismo, que é, basicamente, a existência do progresso técnico, que é o elemento fundamental da dinâmica do capitalismo, o progresso técnico permite se produzir em maior escala, com maior grande produtividade, mudando o processo de trabalho, novos materiais. Além do progresso técnico, nós temos uma segunda característica dessa ascensão do modo de produção capitalista, que é, justamente, a presença da moeda, a moeda de curso internacional. Uma vez produzindo em grande escala na Inglaterra, para que pudesse haver comércio, seria necessário superar as antigas formas de escambo, de troca entre produtos, para agora, cada vez mais, a presença de uma moeda. E, portanto, aí surge a Libre Serlina, a moeda inglesa, associada ao ouro, conversível ao ouro, e essa moeda, então, vai se transformando num elemento-chave do próprio comércio da Inglaterra, que passa a vender seus produtos manufaturados, produzidos em grande escala, para outros impérios, para outras nações. E nós temos a terceira característica, para além, então, do progresso técnico da moeda, que é a organização das forças armadas britânicas, que terão um espaço muito importante para executar tudo aquilo que a diplomacia não exerce pela conversa, pelo diálogo, então, agora, pela força das armas. E é justamente o poder das forças armadas inglesas que vão, de certa maneira, ajudar a desconstituir o antigo Império Hindu, e, ao mesmo tempo, alimentar a guerra da China, através da guerra do ópio. Isso desorganiza os antigos espaços de produção pré-industrial, predominante até o século XVIII, e vai dar à Inglaterra a capacidade de se tornar o centro do mundo. O que significa dizer, então, que o modo de produção capitalista se associa cada vez mais a um desenvolvimento de dimensão global, um desenvolvimento muito desigual entre os espaços territoriais e um desenvolvimento desigual que é articulado pela posição relativa de cada país ou império relativamente a esse centro dinâmico que é a Inglaterra. Então, nós temos aí uma primeira divisão internacional do trabalho, que é justamente um país que produz manufatura e comercializa com outros países, recebendo como importados produtos primários e vendendo produtos industriais. Essa primeira onda de globalização é uma onda que praticamente organizava o capitalismo em expansão no mundo através dos impérios. Para além do Império Britânico, que se dizia à época como sendo o império onde o sol nunca se punha, dado a extensão territorial do Império Inglês, mas também haviam outros impérios, o Império Austro-Húngaro, por exemplo, o próprio Império Espanhol, o Império Português. Não vamos esquecer que Portugal, até a década de 1970, ainda possuía colônias, no caso da África, como Moçambique, por exemplo. Então, a forma de organização do capitalismo até o início do século XX é na forma de impérios e a existência dos impérios praticamente impossibilitava a realização de políticas nacionais, de estados nacionais, para além do próprio chamado Estado mínimo, o Estado que responderia apenas por três funções fundamentais, o Estado como monopólio da violência, só o Estado podia matar, prender, o monopólio da arrecadação, somente o Estado pode arrecadar impostos, e também o monopólio da moeda, somente uma moeda de curso nacional. Políticas como educação, saúde, sistemas nacionais do trabalho, de transporte, que são muito comuns a partir do século XX, quase não existiam no século XIX devido ao modo de exercício da hegemonia inglesa diante da primeira onda da globalização. Bom, podemos então, agora, já entendido como funciona a hierarquia do capitalismo, hierarquia que não existia anteriormente nos modos de produção pré-capitalista, e essa hierarquia que passa a ter então um papel fundamental no ordenamento do mundo, essa hierarquia constituída na primeira onda da globalização, ela vai, de certa maneira, se decompor em função de três elementos importantes que ocorrem justamente na primeira metade do século XX, até basicamente 1950. Quais são os aspectos que vão destruir a primeira onda da globalização? Porque aqui, um parêntese, não foi identificado como globalização, porque, na verdade, quem estudou a forma de organização do capitalismo no final do século XIX, início do século XX, Lenin, por exemplo, Hilferding, entre outros autores, não chamaram de globalização, chamaram de imperialismo. Eu que estou aqui usando a palavra globalização para poder fazer uma conexão com o que nós temos hoje, praticamente na década de 1980 em diante, aos dias de hoje, que também se chama globalização. Mas para fazer essa conexão, então, é que nós podemos dizer que esta primeira onda da globalização vai até, basicamente, a primeira grande guerra mundial. Então, eu chamava atenção para os três elementos que ajudam a desconstituir esta velha ordem comandada pela Inglaterra, que diz em respeito, em primeiro lugar, à Guerra Mundial. A primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, que é uma guerra, na verdade, que vai decompondo os antigos impérios. A segunda Guerra Mundial, então, ela é o elemento-chave de desconstituição das formas de organização do imperialismo e, sobretudo, de um regime de colônias que predominavam. Também tem um segundo elemento importante, que é a depressão de 1929, uma depressão que atinge o centro mais importante e efervescente do capitalismo financeiro nas bolsas de valores dos Estados Unidos, em Nova Iorque. Uma depressão que se inicia em 1929 e praticamente vai até o encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial. E um terceiro elemento importante, que foi o nascimento, de forma estruturada, de uma alternativa ao capitalismo em função da Revolução Russa, em 1917. Então, esses três elementos vão ajudar a desconstituir a experiência de organização do capitalismo identificado, então, como centro dinâmico da Inglaterra. Ocorre que, a partir da primeira Revolução Industrial e Tecnológica ocorrida na Inglaterra, que é basicamente importante identificar a introdução do tear mecânico, substituído as antigas rocas de produção têxtil, e também a própria descobrimento e incorporação do motor a vapor, que vai permitir, então, a agilidade através das ferrovias, dos navios a vapores, que vai permitir, então, uma agilidade no transporte, redução de distâncias. Esta Revolução Industrial e Tecnológica, essa primeira, dá um protagonismo à Inglaterra. Mas nós vamos ter, ao final do século XIX, entre 1870 e 1910, praticamente, uma segunda Revolução Industrial e Tecnológica, que diz respeito justamente à introdução da química, da petroquímica, do petróleo, do motor a combustão, enfim, uma infinidade de novas descobertas, novos materiais, novos processos de produção e divisão do trabalho, que vão, de certa maneira, protagonizar, então, uma nova etapa de expansão capitalista, a partir do progresso técnico, e cujo centro de expansão e difusão desse progresso técnico está associado não mais na Inglaterra, mas agora nos Estados Unidos e na Alemanha. Então, o que nós vamos ter, na verdade, é uma disputa crescente entre os Estados Unidos e a Alemanha para decidir quem substituiria a antiga Inglaterra, agora cada vez mais decadente, por uma estrutura produtiva distante do progresso técnico da Segunda Revolução Industrial. Então, a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, nós estamos diante de uma nova etapa de expansão capitalista, cujo centro dinâmico passa a ser os Estados Unidos, que não exerce de forma isolada, como havia sido a experiência inglesa, porque agora nós temos, então, uma alternativa ao capitalismo cada vez mais consolidada através da União Soviética. Então, nós temos uma polaridade que vai, inclusive, ser responsável por uma guerra fria entre 1947 e 1991. Mas o que interessa aqui, nesse momento, é olhar um pouco mais e entender a dinâmica da hierarquia do capitalismo, então, uma nova divisão internacional do trabalho, com os Estados Unidos liderando o mundo capitalista a partir de 1945. O exercício dos Estados Unidos, dessa hegemonia, porque ele passa a ter a moeda de curso internacional, que é o dólar, o dólar vinculado ao ouro, o sistema ouro-dólar, o dólar tem conversibilidade ao ouro, e, nesse sentido, o que nós percebemos é justamente que o dólar, que é a moeda de curso internacional, estabelecido junto com a enorme capacidade produtiva e tecnológica dos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, a grande forças armadas dos Estados Unidos, vitoriosas, inclusive, na Segunda Grande Guerra Mundial. Mas, diferentemente da Inglaterra, o mundo pós-45 é um mundo que, na verdade, difunde e consolida, dentro do capitalismo, um sistema interestatal. O que é o sistema interestatal? Nós temos a decomposição dos antigos impérios, o velho colonialismo vai se fragmentar e dar origem a uma acentuada expansão dos Estados nacionais. Já ali, em 1947, a independência das Índias, do Paquistão, enfim, vão inaugurar uma nova fase de expansão dos Estados nacionais. A primeira reunião das Nações Unidas, ainda já no final da Segunda Grande Guerra Mundial, reúne todos os países existentes no mundo, e nós não temos 50 países, porque a maior parte ainda do território do planeta se organiza na forma de colônias. Então, o que nós vamos ter é um processo de independência nacional de vários países, e saímos de uma realidade mundial com menos de 50 países para cerca de 200 países no mundo, que é o que nós, mais ou menos, hoje registramos em termos de organização estatal. Esses Estados nacionais, na verdade, passam, então, a desenvolver um tipo de Estado que não é mais aquele antigo Estado mínimo, com três funções apenas, da moeda, da violência das Forças Armadas e da arrecadação. Passam a ser Estados, agora, que desenvolvem políticas nacionais, políticas que dizem respeito à constituição de um sistema de educação, sistema de saúde, sistema de habitação, regulação do mercado de trabalho, instituições que representam anseios e interesses nacionais, como partidos políticos, sindicatos, associações de bairros. Então, o mundo pós-45 é um mundo, de certa forma, que vai se estruturando a partir da existência desses chamados Estados nacionais, dentro desta hierarquia mundial centrada nos Estados Unidos. Então, essa é uma experiência, digamos assim, que é conhecida por alguns autores como os chamados anos dourados do capitalismo, segundo o pós-guerra, porque, de certa maneira, é uma fase em que se combina crescimento econômico com expansão de experiências democráticas e, ao mesmo tempo, uma certa redução da desigualdade, que é uma característica intrínseca do desenvolvimento capitalista. Desigualdade entre indivíduos, mais do que entre classes sociais. É nesse momento, na verdade, que o Brasil se apresenta com um forte desenvolvimentismo, um desenvolvimentismo que já se instala a partir de 1930, com a chamada Revolução de 30, que abandona o antigo projeto agrarista e liberal da República Velha e, de certa maneira, constitui um projeto novo de organização do Brasil, urbano e, sobretudo, industrial. E esse mundo urbano e industrial, com a presença importante do Estado Nacional, o Estado Moderno, desenvolvedor de várias políticas públicas, políticas de difusão da educação, da saúde, da habitação, do transporte, mas, de certa forma, ainda muito prisioneiro dos interesses mais fortes da sociedade, especialmente os proprietários rurais, parte importante da burguesia industrial. Então, nós vamos ter as dificuldades, nesse sentido, inclusive, de realização de reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, realizadas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, como, por exemplo, a própria reforma agrária, que nós, infelizmente, terminamos não realizando no Brasil, a reforma tributária, os ricos continuaram sendo ricos sem pagar impostos e, ao mesmo tempo, a ausência de uma reforma social que permitiria a construção de um Estado de bem-estar social, com educação, saúde, habitação, transporte para todos. Nesse sentido, um desenvolvimentismo que se instala a partir de 30, com muita reação interna, que vai, de alguma forma, permitir a expansão das forças produtivas, o Brasil sai de uma sociedade, de uma economia agrária, com sociedade industrial. Em 1980, o Brasil é a oitava economia do mundo, mais rica. No entanto, é o terceiro país mais desigual do mundo, com mais da metade da população vivendo nas condições de pobreza. Ou seja, nós tivemos uma expansão econômica considerável, o Brasil foi o segundo país do mundo que mais cresceu, embora esses ganhos econômicos não foram compartilhados de forma justa com a sociedade. Então, nós geramos aqui uma anomalia entre a expansão econômica e o atraso social. O que é importante chamar a atenção é que, praticamente, até o final da década de 1970, nós temos essa hegemonia realizada, exercida pelos Estados Unidos, que detém fontes importantes do progresso técnico, tem uma moeda de curso internacional e ainda tem forças armadas de grande significância. Três fatos importantes. A partir da década de 1970, recolocam, na verdade, o exercício da hegemonia nos Estados Unidos, configurando, talvez, uma terceira divisão internacional do trabalho, que é importante registrar. E quais são os três problemas que os Estados Unidos vão viver na década de 1970? Bom, primeiro, pela desconstituição do sistema monetário assentado no ouro dólar. Lembrando que, de 1945, 1944, no acordo de Bretton Woods, nos Estados Unidos, até 1973, o dólar é uma moeda conversível ao ouro. Mas, no governo Nixon, em 1973, o dólar deixa de ser conversível ao ouro e transforma-se numa moeda como outra qualquer. Porque, na verdade, os Estados Unidos haviam emitido muitas moedas, muitos dólares, sem lastro em ouro, e há um questionamento de parte da Europa crescente a essa possibilidade dos Estados Unidos emitirem moedas sem lastro em ouro, desorganizando o acordo de Bretton Woods de 1944. Então, em 1973, o dólar se transforma numa moeda como outra qualquer, apenas, então, somente um papel pintado. Isso significa, na verdade, uma fragilização importantíssima em uma das características fundamentais do exercício de hegemonia. Uma segunda característica importante a ser alçada em relação à fragilização dos Estados Unidos enquanto nação hegemônica, na década de 1970, se dá em função da derrota na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos possuem as principais forças armadas do mundo e é praticamente derrotada no conflito no Vietnã. Uma derrota que é expressão internacional, mas também uma derrota contestada internamente por um movimento pacifista, um movimento dos hippies nos Estados Unidos que questionam essa forma de exercício da guerra, ainda naqueles dizerem faz amor, não faça guerra, enfim, um questionamento à própria presença militar dos Estados Unidos. Então, nós temos os Estados Unidos já com duas derrotas importantes. Primeiro, o esvaziamento da sua moeda de curso internacional pela perda de conversibilidade ao ouro. Segunda, uma crise nas suas forças armadas com a derrota do Vietnã. E a terceira é um problema ainda mais grave que ocorre ao final dos anos 70 com a instabilidade da sua matriz energética em função dos conflitos que ocorrerão no Oriente Médio. De um lado, a guerra do Irã-Iraque, na sequência, a Revolução Iraniana, o Irã que tinha um governo muito próximo do Ocidente, o antigo Shah Reza Parlef, que facilitava, inclusive, o comércio do petróleo e alimentava os Estados Unidos como uma nação muito dependente do petróleo, embora produzisse, mas dependia do exterior. E a ascensão do islamismo, de Khomeini, no Irã, de certa maneira, coloca uma nova realidade na produção e exportação de petróleo. E ainda temos um outro conflito que se dá a partir da invasão soviética no Afeganistão. Então, isso significa dizer que nós temos agora uma nação, os Estados Unidos, cada vez mais questionada do ponto de vista do exercício de sua hegemonia e se começa a se tratar cada vez mais de uma possível substituição do centro dinâmico exercido pelos Estados Unidos por nações como o Japão e a Alemanha que apresentam, na verdade, cada vez mais vigor e expansão tecnológica questionando, portanto, a importância dos Estados Unidos. É ali que nós vamos ter, ao final dos anos 70, início dos anos 80, um reposicionamento dos Estados Unidos, do seu governo em termos de abrir agora uma nova etapa que seria, então, uma segunda globalização que é uma forma de dar aos Estados Unidos recuperação do seu exercício de uma nação hegemônica. Então, nós vamos ter aí três aspectos importantes a serem destacados e que, de certa maneira, dominam os dias de hoje e que colocaram problemas enormes para vários países, inclusive o próprio Brasil. Quais são esses elementos a serem ressaltados? O primeiro foi, na verdade, uma mudança substancial no exercício da guerra e na organização das forças armadas nos Estados Unidos. As chamadas políticas neoliberais que vão ganhar importância ao final dos anos 70 e início dos anos 80, a partir dos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, na Alemanha, com Helmut Kohl, entre outros, são políticas que, na verdade, desconstituem gastos, especialmente na área social, deslocando recursos para áreas militares, áreas de investimento tecnológico, sobretudo para a questão da guerra, a guerra tecnológica, e, ao mesmo tempo, recursos associados no sistema de dívidas que vão ser constituídas, porque o Estado, diante da expansão do gasto, ele tem dificuldade em aumentar a tributação, uma contestação aumenta a tributação, aliás, as políticas neoliberais, inclusive, vão suavizar os impostos sobre os ricos e, de certa maneira, redirecionar os impostos sobre os mais pobres, e, diante dessa circunstância de gastos maiores que a arrecadação, nós temos, então, a expansão do sistema de dívidas, que é o crescimento das dívidas públicas e que se transforma cada vez mais num elemento de dinamismo, do chamado rentismo, ou seja, o parceiro importante dos ricos, ricos cada vez mais improdutivos, que tem a valorização de sua riqueza através da compra de crédito, de títulos dos governos. Isso ganha dimensão nos Estados Unidos. Então, o que é importante chamar a atenção é que nós temos uma reconstituição das forças armadas nos Estados Unidos, abandonando as velhas formas de guerra e de invasão que eram, na verdade, expressão da estratégia militar que foi vitoriosa na Segunda Grande Guerra Mundial, pelos grandes generais, MacArthur, por exemplo, Marshall nos Estados Unidos, entre outros, para agora uma nova orientação de guerra nos Estados Unidos, de uma nova elite chamada Falcões, cujo objetivo agora é, na verdade, não mais o desenvolvimento da guerra convencional, a guerra de ocupação, mas cada vez mais a guerra cibernética e uma guerra associada à pesquisa, à inovação tecnológica, à internet, às empresas.com, toda uma rede de produção tecnológica que vai cada vez mais viabilizar as novas formas do exercício da guerra, que é a guerra sobre o controle da informação, controle dos dados, do conhecimento. E é nesse sentido que emerge, então, as grandes empresas de comunicação, da mídia, da internet que temos hoje, cinco, seis grandes empresas, na verdade, controlam as informações nos Estados Unidos e, obviamente, fora dos Estados Unidos, em associação com o Departamento de Estado norte-americano, com o próprio exercício da guerra. Uma segunda mudança importante está relacionada agora na parte monetária. O Banco Central dos Estados Unidos abandona uma prática que vinha sendo desenvolvida desde o acordo de Bretton Woods, que foi justamente o abandono das taxas de juros estáveis, fixas, e passa a praticar taxas de juros flutuantes e crescentes. Os Estados Unidos elevam fortemente a taxa de juros a partir de 79, com o presidente do Banco Central norte-americano, Paul Volcker, e com esse objetivo ele, na verdade, reorganiza o sistema financeiro internacional, fazendo com que o mundo todo desloque recursos excedentes, existentes, para serem aplicados nos Estados Unidos em função da alta taxa de juros até então desconhecida. Isso, de certa maneira, gera uma forte organização no sistema financeiro e nos bancos centrais do mundo todo e, de certa maneira, vai reduzindo a autonomia das políticas monetárias dos Estados nacionais. Por quê? Por conta do papel que o Banco Central dos Estados Unidos passa a ter. E a terceira ação importante que está relacionada ao exercício da guerra e do controle, sobretudo no Oriente Médio, de parte dos Estados Unidos, para que possa, de certa maneira, garantir o acesso ao petróleo, o petróleo barato. Então, nós temos aí, a partir dos anos 80, uma nova etapa do capitalismo, digamos assim, uma segunda onda de globalização, um movimento crescente de destruição das fronteiras, do controle das fronteiras nacionais, uma redução da capacidade dos Estados nacionais poderem fazer políticas públicas e o predomínio crescente de políticas neoliberais. Dentro desse novo contexto, em que os Estados Unidos, na verdade, conseguem novamente reposicionar-se no mundo, exercer uma hegemonia, inclusive mais acentuada, em função do desmoronamento da União Soviética, a partir de 1989 até 1991. E aí nós temos, então, essa fase, hoje, muito presente, que é a globalização, essa segunda onda de globalização, cujo poder fundamental e dinâmico dessa globalização passa a ser, então, as grandes corporações transnacionais. Hoje nós temos praticamente 500 corporações transnacionais que dominam qualquer setor de atividade econômica, corporações, inclusive, com faturamento acima do PIB da renda de país. Nós temos, o Brasil, por exemplo, em 2014, era considerada a oitava economia do mundo. No entanto, a somatória do faturamento das quatro maiores corporações transnacionais equivalia ao PIB do Brasil. Então, esse é um novo contexto de ascensão das corporações transnacionais e, de certa maneira, o questionamento das fronteiras nacionais e da capacidade dos estados nacionais fazerem políticas públicas, porque essas grandes corporações, na verdade, são elementos de regressão econômico-social. Porque essas grandes corporações, elas querem estar, através das cadeias globais de produção, nos espaços nacionais dos países, onde a tributação é a menor possível. Portanto, essas grandes corporações articulam-se nos parlamentos para a redução de impostos às grandes corporações. E essas grandes corporações também fazem planejamento tributário que permite deslocar recursos para os chamados paraísos fiscais, para não pagar impostos, nesse sentido. Ao mesmo tempo, essas grandes corporações interessam estar em países cujo custo do trabalho seja menor. Então, por isso, nós temos uma pressão crescente de reformas neoliberais para que reduzam o sistema de proteção do trabalho, reduzam o custo de contratação, flexibilize o uso da mão de obra, justamente nesse sentido de ocupar uma nova forma de produção com custo de trabalho muito reduzido. E o terceiro elemento, apesar do discurso, muitas vezes, da propaganda dessas grandes corporações, elas são contrárias a qualquer regra de proteção ambiental. Elas buscam justamente os países onde as regras de proteção ambiental sejam as mais frágeis. Então, esse é o mundo que nós estamos caminhando, um mundo de questionamento crescente à própria sustentabilidade ambiental, problema sério no meio ambiente global, a liquidação de vários biomas que estamos assistindo. Ao mesmo tempo, um processo de regressão econômica e social, especialmente aos trabalhadores. E também, eu diria assim, uma tensão crescente com os governos nacionais, sobretudo governos democraticamente eleitos, que se colocam numa postura de soberania, de defesa do seu espaço nacional e de construção de políticas que muitas vezes questionam a capacidade dessas grandes corporações. Então, esse mundo é um mundo em que nós temos uma hierarquia do capitalismo consolidada desde o final do século XVIII, que foi sofrendo alterações e impactos. E a tensão principal que nós temos hoje é essa tensão que se dá entre a Ásia, sobretudo a China, e em relação aos Estados Unidos. A China emerge com uma grande potência do ponto de vista econômico, mas é um país que não tem uma moeda de curso internacional, está trabalhando para isso. E é um país cuja a base militar é incomparável diante do poder que segue tendo os Estados Unidos. Então, esse mundo polarizado diante dessa centralidade dos Estados Unidos, apesar de seus sinais de decadência, abrirão os novos passos para nós analisarmos o que vem pela frente. E, sobretudo, as oportunidades que o Brasil tem de se constituir como uma nação independente, soberana, que valorize o seu mercado interno, que valorize os seus biomas, a sua sustentabilidade ambiental, que é um poder soberano questionado desde 2016 com o golpe de Estado instalado no Brasil.